Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia e eu tenho esse canal aqui, não tô nem aí, que eu faço vídeos de viagens, dou dicas, trago preços aí das coisas nas viagens. E hoje eu vou trazer aqui o custo que eu tive em Sevilha, onde eu fiquei um mês lá e acabei que eu não fiz ainda. Esse vídeo eu costumo fazer em todas as cidades que eu passo, eu costumo trazer aí o que eu gastei pra vocês terem uma ideia aí de quanto que vocês podem gastar numa viagem ficando alguns dias ou ficando um mês na cidade. Eu gosto sempre de ficar um mês em cada cidade, mas dessa vez aqui eu quis fazer aqui um mochilão pela Espanha, então acabei ficando aí, dividindo um pouco os dias aí, porque eu não posso me ausentar muito de Portugal, por causa da minha residência, eu tenho alguns limites de tempo fora de Portugal. então por isso eu não posso ficar, viajar simplesmente e não voltar mais. Eu tenho que sempre voltar para Portugal, porque a minha residência é em Portugal, então eu não posso me ausentar de Portugal muito tempo. Então por isso que eu acabei optando por fazer esse mochilão aqui, ficando aí alguns dias em cada cidade, até pra poder conhecer um pouco e depois ver a cidade que eu quero voltar aí, ficar mais tempo na cidade. Então por isso que eu acabei optando por fazer esse mochilão. E hoje eu vou trazer então os preços aqui que eu gastei em Sevilha e gostaria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês querem que eu faça depois um apanhado no mês total da Espanha, depois de Sevilha, porque daí eu fui para Córdoba, eu fui para Madri, Valência. Então eu quero que vocês me digam se vocês querem que eu faça um apanhado de todas as cidades, quanto eu gastei no total do mochilão, ou se vocês querem que eu faça um vídeo para cada cidade com os dias que eu gastei. Então deixa no comentário aqui abaixo como vocês preferem que eu traga os custos da viagem. Por exemplo, foram três dias em Córdoba, quanto eu gastei nesses três dias? Porque na verdade eu acabei não fazendo ainda o levantamento por cidade. Eu estou gastando aí e depois eu vejo a hora que acabar o dinheiro, eu volto para Portugal, né? Então por isso que eu acabei não fazendo ainda o levantamento. Fiz a só de Sevilha agora, porque foi um mês que eu fiquei lá. Então deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e se você quer que eu faça então os custos por cidade, ou se vocês preferem um apanhado geral aí no mês que eu for fazer esse... no mês ou no tempo que eu ficar fazendo o mochilão. Bom, então vamos lá então para os gastos em Sevilha. O apartamento de Sevilha eu paguei 623 euros, tinha tudo, como vocês puderam ver aí no tour que eu fiz no apartamento. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês clicarem aí e depois assistirem um vídeo também desse tour que eu fiz em Sevilha. Eu paguei 623 euros. De alimentação, eu achei que eu paguei bem barato a alimentação em Sevilha. Eu cozinhei em casa, como eu procuro fazer sempre em todos os apartamentos que eu fico sozinha, e eu procuro cozinhar em casa até para que seja mais barato aí o custo da viagem. Então, eu gastei 154 euros e 97 cêntimos já com aqueles dois cremes fantásticos, que também, se vocês não viram aí os cremes que eu comprei lá na Espanha, que são ótimos, estou adorando usar esses cremes que eu comprei lá em Sevilha. Vou deixar também o card aqui acima para que vocês possam assistir a esses dois cremes que eu comprei lá. Então, junto com esses cremes, eu já paguei 154 euros, achei que foi um mês muito barato de compras que eu fiz ali em Sevilha. De transportes que eu usei ali para a viagem depois para Córdoba, metrô que eu gastei lá, eu gastei 50 euros, mas já incluído aí a viagem então para o ônibus para Córdoba. De passeios, eu gastei 55 euros, que foi o ônibus turístico e também aquele, o barco, né, o passeio de barco também. Tudo isso, gente, tem na playlist que eu fiz de Sevilha, quem não viu ainda pode acessar no final do vídeo, vai ter então aqui o link para essa playlist também de Sevilha que eu fiz ali com todos os meus passeios que eu fiz lá. Então, de passeio eu gastei 55 euros. Bom, de gastos extras com o médico, com o medicamento que eu tive lá, que ele me passou aquela pomadinha, depois eu comprei ali a babosa, esses gastos extras também fui lá na Primark, comprei umas coisinhas na Primark, eu gastei 150 euros, foi um pouquinho aí acima os gastos extras que pesou um pouquinho no orçamento também. Então, o total de Sevilha, até me assustei quando eu olhei aqui, foi 1.032,97 euros. Eu achei que eu tinha gasto aí uns 900 euros e acabou que passou aí um pouquinho mais para 1.032,97 euros. Acredito que é em função do apartamento, que era o preço mais alto que eu paguei até agora, que foi de 623 euros. Bom, então esse foi o gasto que eu tive em Sevilha, que é para vocês terem uma ideia aí então, de quanto que você pode gastar aí ficando um mês lá, uma base, né? Porque logicamente que cada um, gastos extras cada um tem o seu, passeio cada um faz o que quer fazer, comida também cada um come, ele às vezes prefere ir no restaurante, então quer dizer, tudo isso vai depender aí de você mesmo, do seu tipo de viagem que você gosta de fazer. Eu sou uma viajante econômica, porque eu não tenho muito dinheiro, inclusive esse valor aqui já passou bem do que eu tenho disponível para gastar durante o mês. E acredito que também nesse mochilão que eu estou fazendo aqui vai passar mais ainda, porque você ficar pouco tempo aí em cada local, você gasta mais com transporte, você gasta mais com comida, porque você acaba não tendo, por exemplo, uma compra para um mês, você vai comprar o óleo, ele dura para um mês, já numa compra para três dias, se você comprar um óleo vai ficar lá, você não vai ficar levando esses itens que você usa no dia a dia para cozinhar para outra viagem que vai ficar mais três dias. Então, gente, com certeza gasta mais realmente ali com, ficando menos tempo na cidade, mas eu optei para fazer dessa forma até porque eu não posso me ausentar muito tempo de Portugal e eu queria aproveitar para conhecer essas cidades aqui mais próximas de Sevilha e acabei me lançando para essa aventura aí de estar viajando um pouquinho mais, ficando um pouco menos tempo em cada local. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é que eu sempre costumo fazer o tour do apartamento que eu fico, até hoje eu tenho pego aí bons apartamentos e tenho mostrado para vocês os apartamentos. Eu só não vou fazer tour, gente, de quando ficar em quarto, porque o quarto, quando a gente fica num quarto, você tem outras pessoas que moram na casa, então eu acho chato você ficar filmando ali, mostrando a cozinha, apesar que a maioria dos quartos que você fica, você tem direito a usar a cozinha e você tem ali, no caso eu pego, sempre quarto com um banheiro privativo. Mas tem pessoas morando na casa junto, então eu acho chato. Agora, quem quiser, por exemplo, a indicação do quarto que eu fiquei em Madrid, esse quarto de Valência também, quem quiser a indicação do quarto, pode pedir para mim aqui por e-mail que eu vou dar a indicação, não tem problema. Até explico depois onde que é, eu dou o link lá do AirBnB, inclusive se você ainda não tem cadastro no AirBnB e quer viajar com o AirBnB por ser mais confortável e mais privativo até do que hotel, porque hotel você não tem uma cozinha, você não tem ali um acesso a fazer a sua vida diária ali na sua viagem. Eu prefiro assim porque como eu fico mais tempo, eu acabo optando por essa coisa mais privativa de ter uma cozinha para mim, de ter uma casa ali, uma estrutura mesmo de vida. Mas quando eu ficar em quarto, eu não vou fazer tour, vocês peçam então a indicação, quem quiser a indicação do quarto que eu fiquei, eu passo ali por e-mail, não tem problema nenhum. Vou deixar o e-mail sempre aqui na descrição do vídeo, pode entrar em contato comigo que eu passo. E os tours eu vou fazer sempre do apartamento que eu ficar. Agora, se o apartamento for muito ruim ou se o anfitrião não for legal também, ali eu não vou fazer o tour também. Se vocês verem que eu não fiz o tour é porque eu não gostei do apartamento, então fica combinado assim, tá legal? E fora isso, pode me escrever que os quartos realmente eu não vou fazer tour justamente por ter pessoas que moram na casa também. Então, de Madri eu não fiz o tour, apesar da pessoa ser super carinhosa comigo. Eu fui muito bem recebida lá pela Jolie. É um amor de pessoa. Se eu voltar a Madri, com certeza ficarei no quarto lá de Madri. Lógico, se tiver disponível na época que eu for e se eu voltar, né? Então, eu não fiz o tour justamente por ter pessoas que moram na casa. Então, fica combinado assim. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários aqui o que mais vocês gostariam de saber aí de dicas para essas viagens. O que mais que vocês querem que eu fale aí nas viagens que eu faço. Além do AirBnB, que é o que eu uso aí na maioria das vezes para me hospedar. Ou o Booking também, que também deixo sempre o link aqui abaixo. Você também ganha um desconto se você se cadastrar pelo meu link. Então, eu uso o Booking aí numa última opção, porque geralmente no Booking são hotéis. Apesar de que esse estúdio que eu fiquei lá, o estúdio Barroso, que eu fiquei em Córdoba, eu fiz pelo Booking. Mas era um estúdio. Tinha toda a estrutura aí de você estar usando ali no dia a dia. Apesar de que foram só três dias, mas tinha micro-ondas, tinha uma pequena cozinha ali para você se virar. Então, eu fiz pelo Booking. Mas geralmente o Booking é hotel e eu prefiro apartamentos. Mas eu vou deixar o link dos dois aqui. Se você não tem cadastro ainda, tanto um link quanto o outro, você ganha um desconto aí na sua primeira viagem. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas que eu trouxe de preço. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí em mais vídeos aqui pelas minhas aventuras ainda na Espanha. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!